Eu tenho 15, 17, 22, 24, 27, 30 ultrawide, 34 ultrawide, 32 também, já utilizei TV de 55, TV de 65 polegadas como monitor assim ó, de pertinho. Então experiência eu tenho pra caramba pra poder te passar meu queridão. Qual o melhor tamanho de tela pra você? Fechou? E ó, dependendo do tamanho da tela que você pegar, aquela marca d'água do Windows vai ficar gigante. Então eu vou passar na sequência aqui uma propagandinha pra você ativar barato e original e vitalício, tá? Se quiser adiantar 40 segundos pode pular aí a propaganda. Fechou meu queridão? Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada. Primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Então a sensibilidade individual é... não adianta. É de pessoa pra pessoa. Eu andei muito de galho em galho pra poder chegar no tamanho de tela ideal pra mim. Já troquei muito de opinião. Inclusive, eu tenho uma bela de uma TV ali, uma C1 da LG, né? Com painelzão OLED de 55 polegadas. Onde era meu monitor e eu adorava trabalhar nele. Só que agora ele foi pro lugar certo dele, que é a sala. Fica ali no PC Gamer da sala. E eu abri mão devido ao ambiente, que aqui é um ambiente menor. E aquela TV ia ocupar um espaço danado. Então, esse é um ponto que é seu. É individual. O seu cantinho é seu. Mesmo que você goste daquela tela, o canto é seu. E sempre que eu conto essa história, né? Que eu utilizo TVs, adoro, desde muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Eu utilizo TV como monitor. Sempre tem um ou outro que fala, cara, como é que você consegue? Minha esposa é uma. Que ela chegava, ela sentava no meu computador, ela não conseguia mexer devido ao tamanho da tela. Ela tem uma sensibilidade que ela não consegue. Ela não conseguia ficar olhando. Ela ficava incomodada. Ela não tinha tempo. Ela preferia, às vezes ela precisava fazer alguma prova, alguma coisa assim. Ela preferia ficar no telefone, no celular, né? Onde tem um desconforto muito, por causa de tamanho, né? Porque a minha tela era gigante. Era absurda. Não era normal. Não era uma tela de 27, de 24 polegadas. Uma dica, cara, infalível. Eu sempre dou essa dica em live pra galera. Toda cidade, dependente do tamanho dela, sempre tem as lojas do departamento, a Casa Bahia da Vida, ou a loja da sua cidade aí. Que tem, eu gosto muito da Fast, a Fast tem uma variedade muito boa de monitores. Que tem lá o showroom com todos os monitores, onde você vai poder fazer uma simulação sintástica. Aperta o olhar. Cara, preste atenção no tamanho. Tente visualizar dentro da sua bancada, da sua precisão lá, da sua bancada, do seu quarto game. Onde esse monitor vai ficar, veja se vai dar certinho. E se você se incomoda com aquele tamanho de tela perto de você, se você consegue se ver trabalhando, jogando, o que for, com aquela tela lá. Eu lembro uma vez que eu fui pra, quando eu fui pra Paraguai, ainda tava muito cedo, nem ninguém se falava em aquelas telas de 49 polegadas, que ela é gigante, né? O super ultra wide. E eu tive o primeiro contato lá numa loja no Paraguai, olhando, tava até rodando um Fortnite que nem aceitava aquela resolução ali. Tava feio pra caramba o Fortnite rodando ali. E eu, na emoção, na empolgação, falei, que maravilha, nunca ter visto aquilo. Primeiro contato, né? Ninguém sabia o que... E eu já tinha o meu canal, né? Queria fazer vídeo e tal, mostrar pra galera. Naquela empolgação, pô, me vi naquela tela ali. E hoje, com o mais calmo daquela tela, jamais seria o... a utopia de conforto pro meu trabalho aqui. De jeito nenhum. Então, não deixe a emoção daquela tela, daquele painel, de tá ali o vendedor no teu ouvido. Não deixe essa emoção te tirar do teu foco do que você quer. Ah, Bruno, não. Então é simples pra caramba. É só ver o que eu quero e ir numa loja. Calma, garoto. Isso é o primeiro passo. E agora o passo dois, que eu julgo mais importante, é proporção da tela pixel, que a gente faz um tamanho versus resolução. Por exemplo, o Full HD, a gente sabe que é 1920, a gente conhece como 1080p. 1920 por 1080. Essa é a quantidade de pixels, a quantidade de bolinha que faz, que cria toda essa imagem que a gente tem. Então, tem essa mesma proporção de 24, de 20, de 15 polegadas, tamanhos de celular, né? 5 polegadas. Tem de 32 polegadas. E qual é a densidade do pixel de uma tela desse tamanho Full HD para uma tela de 32. Bem diferente, né? Aqui a gente vai ter uma nitidez muito maior. Numa tela de 32, a gente tem um borrão. Eu, pelo menos, eu não gosto. Já tive 32 Full HD e é uma parada que eu não gosto de recomendar muito, não. Então, quanto maior a nossa tela, tente subir a resolução junto. Por exemplo, 32, um 4K, um Quad HD. Que isso a gente aumenta o número de pixels. Aumentando o número de pixels, então, naquele tamanhão, a gente tem uma nitidez melhor. A gente tem uma imagem mais prazerosa, né? Então, bem básico, que eu recomendo para vocês. Full HD, até... Botar até 30 polegadas, porque a polegada é maior, só que o tamanho, a proporção, acaba sendo até menor, né? Porque é ultra-wide. Botar até 27. 27 e 30, porque 30... Acredite, 30 é menor do que 27. E, pra cima, os modelos de 34, que eu tenho aqui, Quad HD. Os modelos de 32, widescreen, que é grandona essa painel. Aí, bota aí, Quad e 4K. Eu tenho aqui, ó, tá vendo esse painel rosão aqui, ó? Ele é 27 polegadas, 4K. Eu estava trabalhando nele agora há pouco. Meu notebook, tá vendo aqui? Ele estava ligado nele. E a densidade nele fica uma coisa incrível. Eu estava olhando pra ele agora ali, pensando, por que esse cara não está no meu setup? Eu tenho um em pé aqui, que é Quad HD 27. Eu poderia trocar, mas bobeira. Aí, se eu estou apontando essa historinha, só pra vocês terem ideia do quão essa densidade de pixel ali é importante. Bom, Quad HD no 27 fica maneiríssimo também. Só que o 4K ainda dá uma sensação mais gostosa ainda. E nesse vídeo aqui, a gente está querendo explicações racionais em uma questão que claramente é gosto, é pessoal. É lógico que as experiências ajudam, principalmente as dicas, né? Pra você ir atrás, ver e tudo mais. Você entender que é uma escolha pessoal e não uma lógica, não uma continha. Por exemplo, os 32 que me incomodaram em Full HD, pra muita gente vai passar batido. Tá nem aí. Pra muita gente vai ser um up. O cara tá bem pior do que aquilo. Então, pra ele, pros olhos dele, aquilo vai brilhar. O nosso campo de visão, ele é de um formato de uma espécie de cone. Então, não adianta te recomendar o tamanho de um monitor aí, que se a percepção do tamanho vai variar de acordo com a distância que tu tá sentado aí, né? Que eu acabei de falar pra vocês, na TV, no cantinho aqui, é pequeno. E outra, se você é aquele camarada que joga aqui um FPS, concentradão, paradão, ou você é o cara que pega o joystick, pega o controle, senta aqui na tua cadeira e joga aqui relaxadão. Olha o cone abrindo. Tá vendo? Cone fechado aqui, ó. Cone abrindo, eu sentadão aqui. Pô, tripliquei aqui a distância pro meu monitor. Você joga mais AAA? Você joga mais futebol? Você vai jogar distante? Eu que adoro futebol, cara, pra mim tem que ser tela grande. E pra dar aquela incrementada boa no teu painel, dependente aí do tamanho dele, use bases móveis ou compre base, aqueles braços articulados pra você poder colocar o teu painel de forma, painéis, né? De forma confortável aí pra vocês. Isso também vai ajudar bastante, né? Às vezes, você é um cara mais alto, precisa levantar, você é um cara que fica mais relaxado e precisa dar uma levantada, dar uma inclinada na tela, isso é super importante pro seu conforto também. Tamanho é conforto. Então, o ajuste dele segue a linha de raciocínio do conforto. E vou deixar pra vocês, primeiro link aqui embaixo, canal de ofertas do Telegram, monitor, é todo dia, tem oferta, tamanhos variados. Aí você vai ver o tamanho que se encaixa pra você ali, vai encaixar bonitinho dentro do seu orçamento, dentro da resolução, se couber no seu orçamento, e mandar bala. Tá? Não deixa de entrar, que é 24 horas, todos os dias, feriado e tudo mais. Beleza? Espero ter ajudado aí a todos vocês, até pelo menos aberto aí a cabeça de vocês com relação ao tamanho do monitor escolher. Caso ainda tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que vou responder com o maior prazer, meu queridão. Agora você fica com Deus, forte abraço, beijocas no seu coração, e valeu! Oh, this new crazy mother... E valeu! E valeu! E valeu!